É, realmente achei essa prova muito difícil E tô achando que nela eu corro o risco de me dar mal Bom, eu primeiro preciso começar fazendo uma conta simples Quantos biscoitos eu vou precisar pra fazer a minha turma? Nossa, mas a ideia foi minha O que a gente não faz por um filho, né? É, gente, eu tô olhando ali O Donaldinho tá realmente muito bonito Tô tentando dar uma olhada em como ele tá fazendo Quem sabe eu não me inspiro e faço um ainda melhor É tudo questão de física Se eu coloco um negócio muito fechado Tem uma chance de cair muito maior Então tem que colocar um pouquinho mais aberto sim Eu acho que com essa minha estratégia Não tem como a torre cair de jeito nenhum A do Reinaldo eu não vi defeito Eu também não O defeito do Reinaldo foi mais quem fez a torre dele mesmo Mas fora isso eu não notei nada Gostei, gostei Não deu pra mim dessa vez É uma pena Eles tão me perdendo Gostei 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 Sejam muito bem-vindos à grande final da Cozinha do Enaldinho. Vocês acompanharam três episódios de uma disputa intensa entre cozinheiros de primeira mão ou de segunda. E vocês vão ver agora essa grande final e, não estou sozinho para julgar esses participantes, eu tenho aqui comigo eles, os dois jurados mais loucos de toda BH e região. Por favor, Hugo e Larissa, podem vir. E aí, companheiros. É, aí estão eles, os meus grandes companheiros. Olha só, para essa final nós teremos um episódio um tanto quanto competitivo, um tanto quanto, eu diria, familiar. Uma vez em que teremos os participantes Enaldinho de um lado e Malu de outro. Mãe e filho disputando quem será o grande vencedor de um cheque no valor de 10 mil reais. E no episódio de hoje nós teremos a Tele Receita, uma prova baseada em ter ajuda de duas pessoas externas aqui que vão nos ajudar, vão, na verdade, auxiliar os participantes a fazerem uma receita sendo guiados por chamada de vídeo. Um desafio e tanto para demonstrar para a gente quem merece realmente ser o vencedor deste grande prêmio. E um detalhe importante é que esses participantes que nos ajudarão guiando as receitas ainda serão sorteados. É uma surpresa para todos nós, mas eu tenho certeza que eles vão ser peças fundamentais no episódio de hoje. E agora, para dar início, de fato, a este grande episódio, eu queria pedir licença para os meus parceiros jurados, porque agora eu quero chamar os participantes dessa final. Me esperem ali, daqui a pouco nós vamos estar julgando esse pessoal bonito, esse pessoal cheiroso. Mas agora eu quero convocá-los para este desafio. Muito bem, muito bem. Aqui estão os grandes finalistas dessa maravilhosa competição. Como é que está o coraçãozinho de vocês para o vídeo de hoje que promete grandes emoções? Primeiro, Malu, o que você quer dizer? Olha, é muito difícil ficar na final assim com meu filhote, né? Porque eu já sei que eu vou ganhar. Nossa, gente, estou emocionada. Nossa, muito bacana participar disso, viu? Ele é ótimo no churrasco, mas no dia a dia, deixa a desejar. Olha aí, olha aí, temos uma pessoa muito confiante aqui, hein? Eu acho que a resposta do outro participante vai ser um tanto quanto intimidadora também. Renaldo Lopes, por favor, o que você tem a dizer sobre este grande episódio final? Ah, velho, eu vou ser sincero com vocês. Minha mãe está falando aí que é óbvio que ela vai ganhar, só que é claro que não. Eu acho que minha mãe está contando vantagem antes da hora, tá bom? Eu que vou levar esse prêmio de R$10,000. Vai ser eu! Uhul! O clima está um tanto quanto ouro e sado aqui neste recinto. Ainda bem que eu sou só o jurado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre este episódio final, estou aqui para sanar todas elas. Fiquem à vontade. Bom, eu tenho até uma dúvida. Nós vamos sortear quem vai nos auxiliar por videochamada a fazer a receita. Exatamente. E a receita, nós queremos escolher ou o convidado que vai escolher? Aqui, ó. Não seria tão fácil assim. As pessoas que serão sorteadas para guiá-los escolherão uma receita da cabeça delas. E elas vão estar por videochamada ensinando vocês, entendeu? A gente vai deixar ali, elas vão estar conversando com vocês, tipo assim, ó, agora coloca isso. Já está na hora de pôr no forno, agora a gente vai colocar isso por cima disso. Vai ser mais ou menos assim. Bom, peço licença para vocês, vão me retirar. Reinaldinho é com você, Malu é com você. Estou torcendo para que este episódio seja demais. Boa sorte para os dois. Beijo! É, mãe. Agora é com a gente, né? Assim, eu sei que você é minha mãe, mas justamente isso eu queria falar. Eu não vou tirar um pedaço de acelerador porque você é minha mãe, não. Bom, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, que é muito importante. E agora vamos sortear quem vão ser as pessoas que vão nos auxiliar nas nossas receitas. Isso está me deixando tenso. Tudo que tem que ser por sorteio já me deixa meio tenso. Bom, pessoal, temos aqui a nossa tradicional, né? A mesma urna de sempre para vocês sortearem. Hum, a sorte está comigo. Vamos ver? Pode abrir? Pode, mostra para a câmera. Uau! Que honra! Lucas Rangel vai me ensinar a fazer. Reinaldo, sua vez. Bom, galera, nessa final, quem vai me auxiliar a fazer uma receita, pelo visto, é a Valentina. E a Valentina, que para quem não sabe, inclusive, participou do Masterchef. Com certeza ela vai me ensinar a fazer uma receita digna de campeão. Bom, gente, não faço a menor ideia qual vai ser a receita que a Valentina vai mandar para eu fazer, mas então vamos entrar em contato com ela e... Tomara que eu consiga ser o grande campeão desse desafio hoje. Bom, gente, seguinte. Já estou aqui agora ao vivo com a Valentina. E aí, Valentina? E aí, gente? Muito obrigada pelo convite. Estou nervosa também que meu lado do Masterchef deu uma morrida nos últimos anos, mas eu tenho fé que a receita que a gente vai fazer hoje vai ficar boa. Eu não peguei uma receita fácil. Não quis facilitar para você também mesmo, mas eu também não peguei uma muito difícil. Ai, meu Deus. E deixa eu te falar, Valentina, qual que é a receita? Eu estou ansioso. A gente vai fazer uma torta de banana invertida. Torta de banana invertida? É, é tipo... Em vez de você colocar a massa e o recheio em cima, você vai colocar recheio, 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 recheio e massa em cima. E aí, depois, vai virar para ela ficar uma torta de verdade. Para começar, quais são os ingredientes que a gente precisa usar? Bom, a gente vai fazer ela em três partes. Primeiro a massa, depois o primeiro caramelo e depois o recheio. Para a massa, a gente vai precisar de farinha, de pitada de sal, pitada de açúcar e depois um pouco de manteiga. Vai fazendo, senão a gente vai perder tempo, doido. Tá, tá. Então, eu vou correndo para pegar os ingredientes e já volto, tá bom? Ai, meu Deus. Ai, beleza. Ai, já está dando errado, já estou ficando nervoso. Tá, aqui eu estou com a nossa farinha. Aí, é quantos gramas de farinha? 125 gramas de farinha. Deixa eu ver aqui. 31. Se passar um pouquinho, tem problema? Ah, eu... Não. 126 passa. 126 rola. 126 está tranquila. Tá, beleza. Já estou aqui. Aí, nessa farinha... Farinha. Coloca pitada de sal e uma pitada de açúcar. Tá, pitada de sal. Isso aqui eu acho que é açúcar. Vai pitada de açúcar primeiro. Pitada de açúcar. E agora eu preciso do sal. Pitada de sal. Só que isso aqui está só pó. É assim mesmo? Sim. Por enquanto é. Aí agora a gente vai adicionar a manteiga. Véi, para mim que eu sou cozinheiro, estou achando essa receita muito complexa. Sério, estou com um pouco de medo. Vamos lá. 60 gramas de manteiga, não é isso? Isso mesmo. Ai, calma. Deixa eu ver. 30... 61. A gente colocou 126. Você então passa. Tá, aí eu jogo aqui na massa? Isso, joga na farinha. Isso aqui, como é uma torta invertida, supostamente vai ser a base, não é isso? Da torta? Não, ao contrário. Porque a gente coloca, tipo, a massa embaixo na torta. Então vai ser a parte de cima. Entendi. Entendi médio. É complicado, galera, fazer uma receita sem saber como é que ela vai ficar no final. Pegou de susto aqui, então assim, estou indo na fé. Tá, aí isso aqui eu misturo, não é isso? Isso, vai misturando aí. E aí eu vou mexendo esse... Está meio gorduroso, é manteiga, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Não precisa colocar mais nada aqui, não? Precisa, aí você vai colocando água. Olha, eu estou comendo. Porque olha como é que está ficando aqui. Nossa senhora, está um negócio meio uma areia ainda, está vendo? É, é tipo uma areia de praia, molhada. Aí você vai adicionando a água aos poucos e aí ela vai virar uma massa. Amasso, amasso. Aí jogar mais um pouquinho de água. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu já fui adicionando água e eu acho que está rolando. Eu acho que o ponto da massa está ok. Parece bom, parece que está certo. Coloca, é, coloca o papel filme em volta e coloca na geladeira enquanto a gente faz todos os outros passos. Gente do céu, abrir o papel filme está mais difícil do que fazer a massa, espera aí. Tá, aí eu levo isso para a geladeira, né? Já volto, já volto. Bom, Valentina, coloquei lá. Qual é o próximo passo da receita? Bom, agora a gente vai fazer o caramelo. Primeiro o caramelo, porque vão ter dois. Pega uma panela e o açúcar. Coloca o açúcar na panela e coloca no fogo. A quantidade de açúcar tanto faz? Ah, não, é meia xícara de açúcar, mais ou menos. Tá, meia xícara de açúcar. Deixa eu pegar o medidor. Deixa eu dar uma olhada. Acho que foi, ó. Isso. Ai. É isso aí, rapaziada. Aí eu jogo isso aqui no fogão e mexo, não é isso? Isso. Espera lá, enquanto ela vai derretendo, vai medindo a farinha. A farinha não, a manteiga. Calma, deixa eu medir. Eu gosto, porque eu estou mais confusa que você. E eu tenho uma receita aqui, eu já fiz. Valentina, vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Tá, 30 gramas é pouquinho. Então, deixa eu ver. Beleza. 32 gramas. 32 gramas passa? Passa, passa. Passa, passa. Ai, meu Deus do céu. Aí eu coloco aqui o caramelo, tá? Eu vou mexendo aqui a açúcar e jogo a farinha de uma vez. Não tem farinha. Ai, meu Deus. É a manteiga. Isso, manteiga. E eu jogo já tudo de uma vez? Depois que eu jogo a manteiga. Depois que o açúcar derreter, ele vai virar tipo um molinho assim, tipo uma aguinha. E aí você vai adicionando a manteiga e vai mexer. Bom, vamos mexer isso aqui pra ver se isso aqui vira um caramelo o mais rápido possível. Bom, já tá bem derretidinho. Tá tipo assim, uma pastazinha marrom. Agora tem que colocar a manteiga e já desliga o fogo, porque senão ele vai queimar. Joga a manteiga e já desliga o fogo. Eu não sei, é normal ficar meio escuro mesmo? É, só não pode estar tipo queimado. Galera, como vocês podem ver, o caramelo já tá pronto. E agora o que eu faço com ele? Ó, deixa ele aí um pouquinho. Aí você vai pegar só a forma. Isso, coloca o papel manteiga em cima. Papel manteiga. Assim? É, tipo isso. Pega agora só esse caramelo e joga em cima do papel manteiga. Vamos virar esse negócio aqui. Ai. Bom, o caramelo já tá aqui. O que eu faço com isso agora? Deixa aí de lado, reservado assim, enquanto a gente vai pro finalmente terceiro passo. Então você vai precisar de uma xícara de açúcar, vai precisar de um pouco de água, canela, gengibre, cravo e bastante banana. Beleza, fechou. Valentina, já tô aqui com banana, bastante canela, gengibre e açúcar. Primeiro vamos começar com a banana. Tipo, pega a sua forma e meio que mede o tamanho dela. Tipo, pega a formona, levanta ela tipo assim e vê quantos dedos mais ou menos cabem do lado dela. Três, três e meio, quatro. Tá bom, então agora você vai pegar a sua banana e vai cortar ela com três dedos, tipo, entre cada fatia. Beleza, mais ou menos a altura então da nossa forma, não é isso? É isso. Top. Ai, meu Deus, calma. Aqui, é praticamente metade da banana. A altura da forma, mais ou menos assim, né? Olha aqui. Isso, isso, isso. Maravilha, então é pra eu fazer isso com várias, não é isso? É, até completar todo o tamanho da forma. Bom, gente, já cortei todas as bananas, que nem a Valentina falou. Eu acho que tá bom, olha aqui. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Agora a gente tem que correr pro próximo passo, que é fazer outro caramelo, mas é diferente do que a gente fez. A gente vai fazer o primeiro passo igual, então a gente vai colocar de novo o açúcar na panela e deixar ele derreter. Aí dessa vez vai ser uma xícara em vez de meia xícara. Então já pode colocar na panela. Uma xícara. E aí eu já mando isso direto pra panela? Isso. Diretão. Fumou? Diretão. Só vai. Coloco. E aí eu já acendo fogo e vou mexendo ou eu acrescento as outras coisas já? Não, acende fogo e vai mexendo. E aí eu espero derreter ou aqui mesmo eu já coloco outra coisa? Não, eu espero derreter. E aí quando derreter você vai colocar água. E aí quando você colocar água, você vai falar, caraca, deu tudo errado. E aí você vai entrar em choque, porque o caramelo, quando você colocar água fria, ele vai dar uma endurecida. Mas não vai dar tudo errado de verdade, vai ser só tipo uma trollagem do caramelo, porque assim que você começar a mexer um pouco, ele vai dissolver de novo. Tá bem líquidozinho e agora é o momento de jogar água então, né Valentina? Isso. Vai jogando e vai mexendo. Tá. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Nossa senhora. Eu acho que eu joguei água demais, Valentina. Véi, na boa, eu joguei muita água. Eu sou meio apressado, fui jogar água toda de uma vez e eu acho que não ficou legal. Tinha que ir jogando aos pouquinhos e sentindo como é que tava a receita. Mas eu joguei muita água de uma vez e tô com medo disso de verdade atrapalhar muito a minha receita. Valentina, tá levemente aguado, mas tá tudo uniforme, sabe? Tá tudo mais ou menos igual. Ah, então deve estar certo, eu acho que tá certo. Agora sem colocar aqueles temperinhos. Então já joga a canela, o cravo, o gengibre aí dentro e vai dando uma mexida. Uma colherzinha só, porque eles são bem fortes. Uma colherzinha de canela, ó. Vou jogar aqui. Joguei e uma colherzinha aqui de gengibre. Ai, joguei. Ai, agora é na fé, galera. Agora eu vou mexer esse trem. O cheiro tá ficando bom, viu, Valentina? Aí quando tiver tudo já incorporado, você vai colocando as bananas aí. Então agora, basicamente, eu pego a banana e jogo aqui, certo? É, tipo, você pega com um, sei lá, uma pinça, alguma coisa assim. E coloca ela, tipo, afunda ela no caramelo e coloca direto na sua forma. Só que antes disso, você tem que picar aquele primeiro caramelo. Tipo, pega aquele papel que tava com o caramelo em cima. E começa a, tipo, bater com muita força nele. Ou com uma faca, ou com um martelo, ou com a sua cabeça. Com o que você quiser. Só, tipo, tem que quebrar ele rapidão e colocar ele na forma. Deixa eu pegar aqui o caramelo. Eu vou embrulhar, igual a Valentina falou. Vou quebrar tudo. Ai, meu Deus do céu. Tá saindo um pouquinho aqui do papel, Valentina. Tudo bem. Você vai ter que jogar depois tudo em cima da forma. Então tá tranquilo. É pra ficar bem triturado ou se fica uma hospedação não tem problema? Tipo assim, ó. Não, tritura mais. Aqui a gente já tá bem trituradinho. Tá quase uma areinha. Tem uma areinha com umas britinhas de leve. Tá bom, tranquilo. Pode colocar na forma. Vou pegar a nossa forma aqui então, galera. E vou jogar na forma. Dá uma espalhadinha, né? Em tudo. Isso, isso. Dá uma espalhada e depois só fazer aquele negócio com a banana. Agora então, eu pego a banana e jogo aqui no nosso caramelo. É. Liga agora um pouco o fogo, que ele deve ter ficado um pouquinho mais duro. Aí você só pega a banana com uma pincona. Mete no caramelo, tipo, dá uma chuchada mesmo. E coloca ela bonitinha na forma. Vou pegar aqui. Vou misturar a banana. Ai, meu Deus do céu. Vou dar uma mexida nela só pra ela ficar toda envolvida com o nosso caramelo. Vou jogar a vara de uma vez, porque o nosso tempo tá acabando. Aí eu pego e encaixo na forma, não é isso? Isso, já coloca direto na forma. Ai, meu Deus do céu. Tá. Aí a gente encaixa aqui. Agora já é a apresentação, né? Tem que encaixar relativamente de uma forma decente, né? Ih, tá caindo. A banana tá caindo. As banana... Ai, ficou. Véi, sério. É muito difícil. A banana escorrega. Você coloca, ela cai. Você coloca, ela cai. Ela não fica em pé e tá toda cheia de caramelo. Tá difícil. Dá uma aflição, porque eu tô aqui e eu não tô vendo direito. Eu tô só torcendo pra dar certo. E torce mesmo, Valentina. Torce, reza. Calma. Vai, banana. Fica. Fica. Em pé. Aí. Se a Valentina, à distância, tava nervosa, imagina eu que tô vendo isso aqui acontecer. Velho, eu tava muito nervoso. Muito nervoso mesmo. Deixa eu jogar mais bananas aqui. Uma... Duas, três... Ai, meu Deus. Vou desligar um pouco o fogo pra não ferver muito. Não é fácil, mas agora eu tô começando a entender a receita. Valentina... Quantas faltam? Tá quase. Tem só mais algumas. E o lance é o seguinte. Vai ficar levemente espaçada na nossa forma, porque não tem banana o suficiente, tá? Olha aqui. Ah, tá show, tá show. Agora a gente vai pro último passo, que é a massa. A gente vai pegar aquela massa que a gente fez lá no começo e vai abrir ela com um rolo. Depois jogar em cima. E aí, acabou. E aí, eu coloco no forno. E aí, eu vou ter que ir embora, porque eu não posso ver o resultado. Eu tenho que ficar na curiosidade. Pode ficar tranquila, Valentina, que vai ficar lindo. Vou pegar a massa e já volto. Ai. Ai. Tá. Maravilha. Valentina, já tô com a massa aqui, que tava na geladeira. Vou abrir ela com o rolo. Deixa eu dar uma abridinha nela assim. Se ela estiver grudando no rolo, coloca um pouco de farinha. Tá, vou jogar um pouquinho na mesa, no rolo também. Como na fé. Eu tenho que abrir a ponto de cobrir toda a bandeja, né? Exatamente. Acho que tá rolando. Já abri a massa, né? Basicamente, agora eu tenho que pegar ela e jogar em cima. Aqui. Isso. Aí vai ficar um pouco pra fora. Você pega uma faquinha mini e dá uma ajeitada assim, pra ficar bem do tamanho da sua forma. Tem umas partes aí que deram uma leve rasgada. Tem problema? Então, coloca o restinho de massa que você tirou em cima das partes que rasgaram. Essa massa aqui que rasgou, vou colocar aqui. Assim. Agora, eu tô só ajeitando com a faquinha, né? Porém, queria que pareça, Valentina, eu acho que tá dando certo, velho. Ai, gente, eu não quero nem ver. Fiz um monte de remendo aqui, mas, olha só, eu acho que rolou. Rolou, rolou. Tá tranquilo, vai dar certo. Isso aqui vai pro forno, certo? Exatamente. Quanto tempo, mais ou menos? Então, até a massa de cima, ela ficar moreninha, assim. Tipo, ela vai ficar mais escura e aí você já pode tirar. Eu acho que talvez eu tenha que fazer uns buraquinhos nela, não? Pra vazar o vapor? É, acho que é melhor. Uns furinhos bem de leves. Tá, perfeito. Então, vou levar esse negócio pro forno, Valentina, e vamos rezar, viu? Ai, vamos colocar aqui no forno. Ai, meu Deus do céu, tortinha. Ai, eu conto com você pra ganhar esse desafio. Ai, vamos esperar e vamos torcer pra dar certo. Bom, Valentina, coloquei no forno, véi. Agora é só torcer pra dar certo. Eu tô com medo, mas eu acredito. E, bom, agora é a parte que vai ser com você. Tá tudo na sua mão, porque acabou minha mentoria. Pelo amor de Deus, desenforma ela com muito amor e carinho. Porque essa torta tem tudo pra dar certo. Tomara que dê certo. Muito obrigado por ter me ajudado. E agora, vamos ter fé. E vamos torcer pra dar certo, viu? Beijão. Beijo. Beijo. Boa sorte. Bom, gente, cheguei na final. E pra minha alegria, meu youtuber sorteado foi o Rangel. E com certeza vai me ensinar uma coisa muito gostosa, né? Eu vou. A gente vai fazer uma receita topíssima. Malu, você tá pronta? Tô preparada aqui, animadíssima. E como que tá o coração nessa competição? Você derrubou muitos pratos das pessoas pra chegar onde você tá? Olha, eu me surpreendi, porque eu não sou boa de cozinha, entendeu? Já saí daqui com essa vontade de aprender a cozinhar. Sou. Eu posso contar minha receita já pra galera de casa? Pode. Manda ver. A receita que a gente vai fazer hoje é uma receita que eu fiz nos meus stories. Não sei se tem um nome exato, mas é tipo, é um super hot dog. Bom, os ingredientes são pão de cachorro quente, milho, bacon, alho, cebola, maionese, ketchup e mostarda, tomate ou molho de tomate, batata palha e salsicha. Primeiro, eu acho que vamos... A batata tá cozinhando já? Tá. Uhum. Então ótimo. A batata, deixa a batata cozinhar. Vamos fazer primeiro o molho de salsicha. Sim. Então, cebola e alho na panela. Vamos picar a salsicha pra ficar uns pedacinhos pequenos. Uhum. Vamos, Malu, vamos! A gente tem que ganhar! Primeiro eu vou fermentar a salsicha pra tirar esse treco vermelho, né? Isso, esqueci dessa parte, claro. Isso. Você vai deixar a salsicha cozinhando e vai fazer um molho e outra panela? Uhum, sim. Nossa, aqui que eu acho que eu posso me atrapalhar, porque a questão do tempero desse molho, entendeu? Mas eu acho que é esse molho feito que vai dar diferença pra esse cachorro quente, hein? Eu acho que o segredo tá no molho da Malu. Tá fazendo esse molho aí? Uhum. Cebola. O que eu tô achando mais legal, Angel, é porque essa receita, se ficar boa, vai ser incorporada aqui em casa. Porque de lanche pros meninos vai ser o máximo. Não, minha filha, maravilhoso. Você consegue fazer aos quilos, né? Vai fazendo vários, assim. Deixa eu falar, mas aqui, chega de papo, vamos logo que você tem... O seu tempo tá... Angel, peraí, respira que eu já tô ansiosa. Me ajuda. Caraca, é uma hora só. Nossa, é muita panela ao mesmo tempo. Pois é, igual no MasterChef, igual nos restaurantes, chiques. Pois é, não sei como é que esse povo não fica louco. Deixa eu ver se a salsicha já tá boa, peraí. Isso, dá uma conferida se a salsicha já tá cozida, aí você vai fatiar ela antes. Uhum, tá ótima. Então vamos fatiar ela nessa tábua aí. Salsicha. Pica em rodelinha? Como é que é? Pica em rodelinha. Eu vou provar esse molho, Angel, pra ver o lance do sal, peraí. Prova, prova, porque às vezes ele tá sem sal, né? Nossa. Total, eu não pus sal também. Joga um pouquinho de sal, dá uma misturada e vai provando. Muito bem, então vamos lá. Rodelinha, né? Isso. Rodelas, rodelas. Salsicha no molho, pode jogar. No? Olha, olha o tanto de salsicha que saiu rolando aqui. É no molho, tá? Dá. Agora dá uma misturada lá, né? Pra ela pegar o molho e pode deixar dando uma fervida ainda agora. Ó, agora, como é que tá essa batata aí que tá cozinhando? Deixa eu ver. Dá uma olhada nela pra ver se ela já tá cozida, ou se a gente deixa mais tempo. Acho que não tá boa pra fazer purê ainda, não. Então deixa ela mais tempo aí, vamos deixar. E o bacon? O bacon, claro. Que bom que você lembrou, não é mesmo? O bacon vai cru? Gente, mas como é que você esqueceu de me falar do bacon? Vai atrasar, ainda tem que fritar o bacon. Joga o bacon na frigideira, nós não temos tempo. Ah, me dá, que bom fritar esse bacon. Já podia ter fritado junto. Joga esse bacon na panela, depois que ele fritar a gente vai jogar maionese, tá? Pra fazer uma maionese de bacon. Angel, me conta aí, essa receita é de família? Sua mãe faz ou você inventou só pra postar também? Não, então. Minha mãe que me indicou ela, porque minha mãe já fez. Mas eu nunca tinha provado, não. Sério? Como eu moro sozinho, minha mãe fez lá na casa dela, pro meu pai e pra minha irmã. E aí eu falei, irmã, me passa uma receita pra eu fazer pra galera da internet. E me passou. E assim, depois do tanto de gente que fez e amou. Sério? Eu acho que vocês vão amar. Bom, o bacon parece que tá demorando, Rangel. Quer que é me orientar aí a gente montando o pirex? Que eu tô preocupada com a hora, né? Vamos. Também acho. Pega o pirex aí e a gente vai começar a forrar o fundo com o pão. Parte o pão, pra gente separar ele em duas partes. E a gente vai forrar esse fundo. Vai forrar o pirex com o pão? Isso. Assim? Coloca assim? Isso mesmo. E aí depois a gente tenta preencher o espaço ali do lado com outra fatia. A gente vai tentando fazer umas fatias que encaixam. Sim. Show. Então aqui já forrei com o pão. Aí agora aqui... Com a mão mesmo, só pra dar uma chata. Isso. Pra ficar tipo uma massa mesmo, né? Isso. Nossa, olha o estado do bacon, gente. Não tem nada com o bacon que é ruim não, tem. Olha. Eu acho que já dá até pra tirar. Aí agora, o que que você falou? Eu misturo a maionese aqui no bacon? Isso mesmo. Agora você vai jogar a maionese no bacon. Você deu uma escorrida nele aí. Aham. E pode deixar num fogo baixo só pra você conseguir dar uma misturada mesmo, sabe? Porque senão ela vai ficar bem firme. Nossa, maionese de bacon? Nunca fiz isso na minha vida. Se ficar bom, acho que eu vou incorporar. Então acho que como é que tá? Você acha o pote inteiro? Será que isso cobre? Acho que não. Bom, como eu quero ganhar, Rangel, não vou fazer mais ou menos, tá? Eu vou virar aqui do jeito que é a sua receita original. Eu coloquei aqui a maionese com o bacon no fogo, que eu não sabia. Eu achei que era só me escorrer o bacon e misturar a maionese. Aí eu pus aqui no fogo. Ótimo. Deixa no fogo baixo, dá uma misturadinha aí. Já já a gente tira e joga em cima desse pão. Gente, na boa. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui na cozinha. Vai ficar bom demais. Eu vou acender o forno pra ir esquentando. Isso, isso, isso. Nossa, minha filha, nossa, tem que correr. A gente nem fez o purê ainda. Nossa, é muita coisa de uma vez. A tapa é no ponto, no ponto. Então já desliga aí, daqui a pouco a gente faz o purê. Pronto? Eu acho que a maionese tá legal aqui. Vou virar a maionese. Ótimo, virei pra gente já então. Se o ponto é esse, mas... Tá bonita, hein? Tá. Ai, que vontade, tá dando vontade de comer daqui. Deixa eu ver. Ai, que... Meu Deus! Eu como... Cata, cata, cata. É, mas a gente não pode perder a receita, não. Caraca. Todo ingrediente é necessário. Você acha que vai cobrir tudo? É, cobriu. Não vai dar pra fazer duas receitas, não. É a conta. Termina de colocar aí, que agora a gente vai pro ketchup e pra mostarda. Você vai dar uma jogada assim, ó. Tipo, tipo hot dog mesmo. Da próxima vez que eu fizer essa receita agora, eu te conto. Eu já vou ter know-how. Já vou saber todos os passos. Os passos. Pronto. Aí agora, ketchup. Agora, ketchup e mostarda na mão. E faz assim, ó. Que? Sabe? Isso, assim mesmo. Agora vai com a mostarda e faz a mesma coisa. Como tem gente que não gosta tanto, pode jogar só um... Só por um... Tipo assim, vai só uma vez, sabe? Tá. Perfeito. Ficou lindo. Olha, que lindo. Tá lindo, Rangel. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o molho de salsicha. Que? Aí em cima. Isso. Nossa, porém é que todos os ingredientes estão bonitos, viu? Nossa, tá mesmo. Você arrasou. Espetáculo. Olha. Tá numa fartura. Tá. Você tá fazendo duas receitas num negócio só. Toma até cuidado, por quê? Talvez não coloque toda essa salsicha, porque ainda tem que vir camada de purê, camada de batata. Tem camada de milho e queijo também. Sério? Você sabe que quando os meninos eram pequenos, eu tinha o maior trauma, que eu falava. Gente, eles não vão ter nenhuma receita que eles lembrem da mãe. Tipo assim, nossa, minha mãe faz aquilo tão gostoso. Tia, você nunca foi da cozinha. Ué, trabalhando pra caramba. Eu sou médica, né? Então, é trabalhando fora o tempo todo. E agora eu tô achando o máximo participar dessas loucuras do Enaldinho, que eu tô tendo até a chance de aprender. É mesmo. Agora você vai começar a ter umas receitas pra eles lembrarem de você. Com certeza. Como é que tá? Você acha que já tá bom? Eu acho que tá bom. Eu acho que isso aqui não vai dar sobra. Tá ótimo. É? Então, vamos começar a espalhar isso de novo. Pagou em cima do pirex. Prontinho, Rangel. Só cobrir então, né? Isso aí. Pode cobrir agora. Vai espalhando isso aí pra gente agora. Nossa, será que vai dar? Vamos ver. Vai, vai. Vamos dar uma espalhada. É só uma camadinha também, porque tem mais camada. Nossa. A batata tá molinha? Vai dar pra espalhar? Tá, Rangel. Tá simplesmente assim. Maravilhoso. Você tá vendo? Demais. Eu tô achando que eu vou ter que fazer isso aqui em casa hoje. Tá na vontade que eu tô passando. Já vou até ver aqui pra agilizar qual que é o próximo ingrediente que a gente vai pôr. Deixa eu ver. E quanto tempo no forno? Agora eu já tô preocupada com o tempo. Ai, Jesus. Eu também sabia, porque eu acho que tá quase dando uma hora. Sério? A gente bota no forno e você fica vigiando, bem colada lá no forno. Vamos mais rápido então, vai. Derreteu, acabou. Pronto. Aí depois vem milho, batata e forno. Não, agora queijo, queijo. Queijo? Pode ser milho também, tanto forno. Pega o ralador pra ela! Vocês estão sabotando, meu tio. Cadê o ralador? Não, isso aqui já podia ter adiantado pra mim. Tô achando que tão tentando me sabotar, não é possível. É, Naldinho, né? Dono do canal, se bobear, já vai levar essa. Sabotaram a linha no outro episódio. Agora tão dificultando aqui pra mim? Joga, joga o milho! Vai, Malu! Pelo amor de Deus! Vocês aí de casa não vão ralar nada sozinhos, não, viu? Nem eu ralo. E aí, deixa eu ver. Ai, que delícia, gente. Não. Vocês não têm noção. Não têm noção, tá? Que isso? Vocês que estão aí acompanhando e que estão assistindo esse time aqui que tá arrasando, vocês não têm noção do sabor disso, entendeu? Mas assim, eu confesso que quando você falou que era um cachorro quente, assim, e tal... Ele me subestimou. Eu achei que, sabe? Falei, nossa, vai ser sem graça essa receita. E eu estou, assim, impressionada. Vamos, Malu, acho que já tá bom de queijo. E agora a batata palha por cima e taca no forno. Pode jogar, nem jogar tanta, tanta. Porque acho que não dá pra ficar pra ficar encado mais, né? Bom, agora é esquentar, derreter o queijo e acabou. Acho que a gente deixa uns 10, 15 minutinhos no forno só. Espetáculo, ó. Nossa, tá bonito demais. Tá lindo. Gente, tô preocupado, mas acho que não chegou a uma hora ainda não. Valeu, Rangel. Obrigada. Depois eu te conto, porque agora, depois que assar, os jurados vão provar. E aí, né? Fica na torcida. Eu vou mandar uma mensagem pra esses jurados aí, subornando todos eles. Se eles gostassem. Eu acho que nem vai precisar, viu? Um beijo. Tô confiante. Um beijo, Malu. Um beijo, Malu. Um beijo, Malu. Obrigada. Bom, gente, a Valentina já não está mais comigo. E, Valentina, eu não quero fazer frio com a sua receita. Então, tomara que tenha dado certo. Agora, eu só tenho que virar, que nem a Valentina falou ela, porque é uma torta invertida. Então, essa parte fica pra baixo. Ai, meu Deus. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ai. Deixa eu dar uma destacadinha aqui. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Isso aqui já é um problema, porque eu acho que grudou no caramelo. Ai, Valentina do céu. Eu precisava de você aqui agora. É. É uma torta invertida, né? Como é uma torta invertida, ela está literalmente invertida dela mesmo. E, por isso, está assim. Nossa, velho, que vergonha. Desculpa, Valentina. Que vergonha, velho. Não deu certo. Mas... Talvez a apresentação não esteja exatamente da forma como eu imaginei, mas... Ai, tomara que os jurados curtam. Nossa, o cheiro disso, gente. Olha isso. Obrigado, Lucas. Amei. Nossa, o cheiro está maravilhoso. O aspecto está maravilhoso. Não vejo a hora de deixar os jurados provarem e eu provar. Com certeza está maravilhoso. É brincadeira, né? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Eu não fui pago por isso. Olha, na boa, a apresentação não está muito bonita, mas eu tenho certeza que o sabor vai estar ótimo. Bom, gente, desculpa. Eu sei que a aparência não está lá grandes coisas, mas espero que vocês julguem o sabor. Porque eu tenho certeza que isso deve ter ficado muito gostoso. E, por favor, leve em consideração que é a primeira vez que eu faço essa receita. Eu nunca tinha feito ela na vida. Não. Eu não creio, não. Tá, né? Mas já que eu já estou aqui, deixa eu experimentar. Olha, eu acho que o Renaldo podia ter deixado a Valentina fazendo no lugar dele. Eu acho que ia dar certo. Mas como não foi possível, né? Bom, meus amigos, primeiramente eu quero pedir perdão a todos. A todo mundo que está assistindo, que estava esperando alguma coisa do Renaldo para essa final. Então, de cara, Renaldo, está horroroso. Renaldo, eu não sei nem se eu tenho coragem de comer isso, Renaldo. Não, mas vamos provar, né? Vamos provar. Vamos ver? Olha a massa, gente. Olha que massa tão consistente. É, Renaldo. Pegou uma das melhores chefes para nada. Bom, Renaldo, realmente eu concordo com meus amigos. Valentina, me perdoa, tá? O Renaldo não teve condições de aplicar todos os ensinamentos incríveis que você passou para ele. Eu sei que você fez esse prato aqui no seu canal e ficou maravilhoso. Totalmente diferente do que o Renaldo fez. O Renaldo realmente foi incompetente. E, sinceramente, eu estou sem coragem de comer. Eu não sei se eu vou morder isso aqui, vai sair salgado, vai sair doce. Eu não preciso nem experimentar para ver a minha nota. Não, então pera aí que se você não quer comer, eu ainda estou na dúvida. Eu quero ver se é tão ruim mesmo que nem eu achei que era. Eu estou na dúvida se é ruim ou péssimo, porque, pelo amor de Deus. É, comendo pela segunda vez, eu acho que é péssimo. Bom, vou começar então diante do que eu vi. Eu não tive nem coragem de experimentar, porque para mim, Renaldo não foi dessa vez. Então, nota zero. Realmente, para uma final, eu esperava mais. Empratamento, não foi legal. Sabor, muito menos. Eu vou com a cara do participante, também nem tanto. Então, tudo isso contribui para a nota zero. Nossa, depois dessa não é possível que eu vou perder. Bom, pessoal, eu fui muito exigente em todo o programa. Eu vou te dar quatro, Renaldo. Quatro pela sua boa vontade, pela sua persistência. E é isso. Quatro. Não, na boa. Não, sério. Eu não quero mais granada. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tiro esse negócio aqui na nossa frente, porque eu quero ver o prato da próxima participante. Nossa, bonito tá, não tá? Tá bem bonito, tá lindo. É perto do que chegou aqui agora há pouco, essa torta aí é o Brad Pitt chegando na mesa. Então, vamos lá, porque eu também tô louca. Porque é a primeira vez que eu faço e eu também não conheço a receita, né? Então, assim, vai ser novidade para mim também. Ai, ai, também era que esteja tão bom quanto bonito, né? Nossa, tá lindo. Olha, eu não vejo a obra. Só aqui que eu achei queimou um pouquinho. Bacon. Olha só, acho que eu não vou me arrepender dessa mordiscada que eu vou dar aqui agora. Três, dois, um, e... Bom, cheiroso está. Bonito mais ainda. Agora, eu quero é provar logo. Eu não entendi a miséria do tamanho que você colocou para mim, mas tudo bem, vamos lá. É que você não gosta, né? Mas se gostar, olha só, tem muito. Então, ótimo, vou provar aqui agora. Eu posso me estender aqui falando durante dias que ainda assim eu não conseguiria descrever com minhas palavras a grandiosidade desse prato. É um prato digno de uma campeã e é por isso que eu te dou a nota 10. Muito obrigada. Ah, valeu. Já escrevi aqui enquanto eu comia mesmo. Nota 10. Está maravilhoso. Ah, obrigada. Gostou demais. Valeu. E agora, para finalizar de vez essa grande disputa, temos, enfim, o resultado de quem é o grande vencedor da cozinha do Enaldinho. Mas antes, deixa eu pegar aqui o prêmio apenas para mostrar para o perdedor o que é que ele está deixando para trás. E quando eu digo o perdedor no masculino, você já deve imaginar pelas notas que a gente deu quem é que perdeu esse desafio. Bom, eu sinto muito em dizer que o Enaldinho não ganhou a cozinha do Enaldinho. E a grande vencedora desse desafio culinário é nada mais, nada menos do que... Malu! Parabéns, você é a grande vencedora! Obrigada, por favor. Agora, aplausos, Patéia. Por favor, muitos aplausos. Gente, eu tenho que agradecer aqui, foi maravilhoso. E agradecer principalmente ao Rangel, que me ajudou a levar, assim, de lavada, né? Porque hoje essa torta fechou com a chave de ouro, né? E você já sabe o que você vai fazer com o prêmio, Malu? Olha, Marcelinho, assim, né? Não é surpresa para ninguém, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui nessa obra que nunca acaba, né? Vai usar os 10 mil para reformar a casa, é isso aí. Malu, então, por favor, pode seguir por ali. Vamos finalizar esse vídeo agora com o perdedor. Valeu! O cara, dono desse canal, o cara que entregou o seu nome para esse desafio, logo na final, ele foi fazer um prato totalmente, assim, remelento. Renaldo, por favor, eu quero suas considerações finais. Eu nem vou ficar mais aqui, porque eu já passei muita vergonha por sua causa hoje, tá bom? Um beijo para todos vocês, espero que tenham gostado. Fiquem com as palavras do perdedor. Eu realmente acho que eu vacilei. Eu acho que eu não fiz tudo exatamente da forma como a Valentina me passou e eu fui tentar fazer algumas coisas na minha cabeça e eu acho que por isso não ficou tão perfeito. Valentina, me desculpa, a culpa não foi sua, a culpa foi toda minha. Eu que não tive a competência de fazer do jeito certo que você me passou. Mas enfim, não é sempre que a gente ganha, né? Tô feliz só de ter chegado na final desse novo quadro aqui no canal. Eu quero agradecer também o Rangel e a Valentina por terem participado. Muito obrigado, vocês mandaram muito bem. Minha mãe também, eu que nem tanto. Muito obrigado a todo mundo que participou, desde todos os participantes, desde o Brenner, do Nicolas, da Aninha, da minha mãe, da Larissa, do Hugo, do Marcelinho, do Luiz e da Lívia que ficaram nos bastidores fazendo isso tudo acontecer. Nós tomamos todos os cuidados do mundo para participar desse vídeo. Só participaram desses vídeos pessoas que estão dentro do meu convívio diário, pessoas que já moram nessa casa, pessoas que já estão comigo todos os dias. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... PÁ! PÁ!